Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Seu Aquário e hoje mais um vídeo falando sobre aquarismo marinho. Eu me deparei com muita gente falando, Michael, eu queria tanto ter um aquário marinho, mas dá tanto trabalho, é tão difícil, eu não vou nem tentar. Dá muito gasto, é muito caro, é muito complicado e com base nisso a gente decidiu desenvolver uma playlist ensinando você a ter um aquário marinho sem dor de cabeça, sem muito mistério, de uma forma simples e barata. Tanto é que no vídeo anterior a gente falou sobre tudo que você precisa ter para montar ele, colocamos na descrição o gasto de cada produto, até peço desculpa, eu esqueci de falar das mídias biológicas, mas eu já coloquei lá nos comentários, tá? E eu deixei três opções de marca e você escolhe qual que você quer. E no vídeo de hoje a gente vai falar outra parte de como ter um aquário marinho. Seu aquário foi montado, seu aquário foi ciclado, como que eu sei que ele está pronto? Que testes eu preciso fazer? E agora, como que eu reponho água doce, cuidado com os peixes, algumas dicas aí para você não ter dor de cabeça. Então, antes de mais nada, deixa o seu like para apoiar essa série, se inscreve aí no canal e compartilha com seus amigos também e puxa a vinheta! Worldfish, a loja de aquarismo mais completa de Sorocaba e região, agora com produtos à pronta entrega para todo o Brasil. Links na descrição. Bom pessoal, você montou o seu aquário marinho, fez a ciclagem dele. No caso do nosso aquário marinho, a gente fez ciclagem com um produto muito legal que eu testei, que foi o Nitribiotic da Tropic Marine. Foi cedido pelo pessoal da Worldfish, inclusive tem a venda lá no site. E olha, sensacional o produto. A gente montou o aquário na segunda, usou ele, a água ficou bem leitosa, teve um boom de bactéria. Eu coloquei um pouquinho a mais da dosagem, confesso, mas logo a água ficou bem cristalina mesmo. Quando foi quinta-feira a água estava bem cristalina, os parâmetros todos ok e a gente colocou com os parâmetros ok os peixes no aquário, coral. E o aquário está a coisa mais linda, vocês viram algumas postagens. Mas e aí, como que eu sabia que o aquário estava pronto? É muito importante a gente realizar alguns testes. Eu falo que o aquário está com água cristalina ou turva, não significa que ele está pronto ou não. Tem que fazer testes. Então a gente fez teste de amônia, teste de nitrito, teste de pH. São os testes básicos para um aquário só de peixe. E com base nesses testes, pudemos determinar que ele estava ok, pois o pH estava adequado, o nitrito e a amônia estava zerado. Começamos com um casal de palhaços, na verdade um único palhacinho, agora eu vou ver se eu coloco outro, que é um peixe barato e simples de manter. E é um peixe muito bonito, fala a verdade quem nunca quis ter um peixe palhaço. Ah Michael, tá bom, você colocou o peixe, viu que está tudo zerado, mas e para manter esse aquário agora? Como que eu vou fazer? Quais os cuidados e dicas para eu não ter dor de cabeça, visto que o meu aquário está ciclado e com peixes? Bom pessoal, os cuidados são muito simples. Eu mesmo estou fazendo reposição de água doce de uma forma manual. O que é reposição de água doce? A gente explicou no vídeo anterior que conforme a temperatura oscila, que é normal, a temperatura de fora do aquário é diferente da interna. Essa oscilação é do ambiente, não do aquário. Então evapora a água do aquário. E essa água que evapora é a água doce. Então o nível de sal na água vai subindo conforme a água doce vai aumentando. Então a salinidade da água vai subindo. Por isso é importante que você pegue aquela água doce de reposição, seja da ionizada ou da torneira, de acordo com a sua montagem, e coloque lá de volta no aquário. A gente está fazendo a reposição manualmente. A gente fez uma marcação no Samp e a gente coloca a água lá. Gente, fique tranquilo. Alguns ficam nervosos e falam para mim, Maicon do céu, sem querer passou um dedinho para cima da risca. Maicon do céu, sem querer passou um dedinho e meio para cima da risca. E agora? Gente, a salinidade não oscila tão bruscamente assim. Quanto maior o tamanho do aquário, maior a estabilização da salinidade e menor a evaporação de água. Como assim? No aquário de 30 litros, pouca água que evaporar vai já oscilar a salinidade, porque o volume é pequeno. No aquário de 200 litros, essa oscilação é mais suave. Mas não precisa se desesperar. Se você colocar água um pouquinho mais acima da marcação, não vai matar seus peixes, não vai ser algo desesperador. E como que eu faço essa reposição? Então cedo, antes de sair para o trabalho, eu coloco um pouquinho de água doce para repor e é noite quando eu chego do trabalho. Então não tem mistério a reposição de água doce. É algo bem tranquilo mesmo. Igual você faz no aquário de água doce, normal. Porque se você deixar a água evaporando, vai secar a bomba. Então é algo bem tranquilo. Um cuidado que a gente tem que ter no aquário marinho, e a gente vai falar no próximo vídeo, é com a temperatura também, para não subir muito. Mas fique tranquilo, não é nada... Ai meu Deus do céu, vocês vão ver que é bem mais fácil do que vocês imaginam. Mas uma coisa que é importante aí na questão dos cuidados do aquário marinho é a alimentação. A gente vê que na água doce as pessoas exageram um pouco na alimentação. Isso acaba causando um pouquinho de problema. Tem que fazer uma TPA, sobe um pouco a amônia. Mas no aquário marinho esse cuidado tem que ser redobrado. Muito cuidado com a alimentação no aquário marinho. Então dê o mínimo possível. Quando eu digo o mínimo possível, é aquilo que vai saciar o peixe e não sobre mesmo. Porque a alimentação acaba dissolvendo essa sujeira na água. E no mar, normalmente, as ondas, a maré, formam uma espuma que emulsiona aquela sujeira dissolvida na água e ela sai em forma de espuma. No aquário marinho isso pode ser feito com o uso de um skimmer. Mas como um aquário barato, a gente não quer usar skimmer, a gente pode usar o carvão ativado para fazer esse serviço. Para ele tirar essa sujeira. Então para você não ter muito gasto de ficar trocando o carvão com uma frequência muito constante, porque ele está saturando rápido, e não usar skimmer, a gente tem que deixar o mínimo possível de excesso de sujeira na água. Então dá alimentação com muito cuidado, com muita delicadeza, para não ficar sobrando ração no seu aquário e não ficar sujando a sua água. Fora o cuidado da alimentação, não tem erro. Questão de iluminação é a mesma coisa de água doce. Se você deixar ligado por muito tempo, que nem um abajur, que é aquário, não é abajur, tá gente? Vai dar alga. Mas nada que um dimmer às vezes não resolva, ou você diminui o tempo manualmente ali, de exposição à luz artificial. E para limpar é bem tranquilo. Pega uma escova de dente, escova rocha para tirar as algas. É muito tranquilo. TPA uma vez por mês. Compra água. Tanto é que eu deixei um vídeo aí, para vocês verem como que prepara a água. É muito tranquilo. Se você quiser comprar, pronta. E uma dica muito legal também, que eu não falei, na hora de encher o aquário marinho, a gente usou uma sacola, para não bagunçar o substrato. Poxa, é uma dica muito interessante, que ajuda muito. Para você não ficar fazendo aqueles buracão na hora de encher. E dá para usar no de água doce também. Então, mais um vídeo aí, mostrando que é muito tranquilo ter um aquário marinho. Não é um bicho de sete cabeças. E você que quer realizar o seu sonho de ter um aquário marinho, não perde tempo. Realiza ele, se planeje e se programe. E vai na fé que vai dar certo. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre controle de parâmetros. Alguns comentaram já sobre cálcio, magnésio, KH. A gente vai falar sobre isso. Mas no próximo vídeo, a gente vai falar sobre controle de parâmetros, na questão da temperatura. Como que eu posso controlar a temperatura no meu aquário marinho, sem gastar muito? E quando que isso se faz necessário? Então, se eu moro numa região muito fria, se eu moro numa região muito quente, como que eu vou fazer esse controle de temperatura? Vou deixar os gastos embaixo, também, quando a gente for falar de controle de temperaturas. E vai comentando aí, quais as suas dúvidas no aquário marinho. que com base nas suas dúvidas, que a gente vai elaborar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal pra nos ajudar. E todos os produtos, sempre lá no site da WorldFish, é pronta entrega. Muito obrigado, e até a próxima, pessoal. Falou! E até a próxima, pessoal. E até a próxima. E até a próxima.